Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju, eu o Carlos, e esse é o canal Camisa 10 da Nação. Antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão, e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Isso sem contar que é rapidinho, galera, ó. Tam, tam, já foi. O som até mudou hoje. Bom, então agora, bora de notícias. Bora de notícias. Bom, galera, a partir de 2025, se encerra o contrato com a Globo com os clubes da Série A e Série B por direito de transmissão. Ou seja, os clubes terão liberdade de negociar a transmissão de seus jogos com quem quiserem. Isso é chamado de Nova Liga do Futebol Nacional, também conhecido como Libra. Alguns valores já foram definidos por essa nova entidade que entrará em vigor em 2025. Com esse novo estatuto, times como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, terão um patamar bem elevado em termos de valores de recebimento. Querem um exemplo? O Flamengo receberá por volta de 316 milhões de reais. Isso no novo estatuto. Ou seja, a ajuda financeira já começa a aparecer de cara antes de começar as competições. Acredito que tirando essa fatia que a Globo leva e os clubes tendo autonomia de negociação, muito possivelmente bons negócios, cada um deles poderão ter com relação à visualização da sua marca e do seu time. Concorda? Concordo. É bastante interessante. Liberdade de escolha. Esse é o nome. Bom, galera. Seguindo com as notícias, o Flamengo se prepara para entrar em campo nessa quarta-feira pela Libertadores, onde vai enfrentar o Alcas lá no Equador. E mais uma vez, Vitor Pereira adota a estratégia de não divulgar a lista dos relacionados para a partida, na intenção de não dar muitas pistas de quem serão os 11 iniciais. Foi divulgada apenas a lista dos jogadores inscritos na competição em 2023. Essa lista nós divulgamos para vocês na aba comunidade aqui do canal. Até porque são muitos jogadores, a gente ia ficar aqui até amanhã falando o nome de todo mundo, né? E essa a gente resolveu não esconder minutos antes do jogo para divulgar. Verdade. Então você que quer saber quem são os jogadores, corre lá na aba comunidade que já está lá para vocês. Muito bem, acho que o português está ficando esperto, não está? Ah, com certeza. Bom, galera, o técnico da seleção brasileira interino e também técnico da seleção sub-20, que passou por todos os clubes cariocas, menos o Flamengo, não convocou nenhum jogador do Flamengo para o amistoso contra Marrocos, ou seja, perdemos, mas não tinha ninguém do Mengão lá. Arthur defendeu o Flamengo entre 20 e 21, portanto, o Flamengo é o clube formador do atleta e tem direito a 0,84% desses 7 milhões de euros, caso seja feita assim a transação, que equivale a mais ou menos 300 mil reais. Ou seja, mesmo não convocando ninguém do Flamengo, ele ainda está fazendo o Flamengo ganhar uma graninha. Bom, valeu. Muito obrigada. Né? Bom, galera, seguindo com as notícias, enquanto o plantel rubro-negro está lá no Equador se preparando para estrear na Libertadores, a Rascaeta seguiu aqui no Rio de Janeiro fazendo o tratamento da sua lesão na coxa. Por meio das redes sociais, a Rascaeta publicou fotos dele no Ninho do Urubu realizando atividades nessa terça-feira. Vale lembrar que o último jogo de a Rascaeta pelo Flamengo foi no dia 19 de março contra o Vasco. Desde então, o jogador segue aí em tratamento, né? Por conta da lesão na coxa. A previsão é que a Rascaeta desfalque o Flamengo durante todo esse mês de abril. Vamos torcer para que ele se recupere logo e volte a ajudar o nosso elenco. Uma recuperação breve é o Arrascaeta que nós precisamos muito dele. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, galera, já que a Ju tocou em Vasco da Gama, eu vou continuar falando um pouquinho sobre esse clube. Já ouviram falar em inquilino indigesto? É assim que eu acho que tanto o Flamengo quanto o Fluminense estão interpretando o pedido do Vasco. Por quê? Hoje, Flamengo e Fluminense, como todos sabem, administram o Maracanã. Mesmo que, momentaneamente, a responsabilidade é dos dois. A diretoria do Vasco da Gama encaminhou um e-mail para o Landin pedindo autorização para eles utilizarem o campo no jogo do dia 24 deles contra o Palmeiras. Segundo eles, eles ficaram durante muito tempo na série B do Campeonato Brasileiro e como estão retornando este ano, eles gostariam de voltar em grande estilo. Pois bem, até o momento, Flamengo e Fluminense não se posicionaram sobre o tema. coisa que nós modestamente pensamos assim. O estádio está sendo administrado por Flamengo e Fluminense. Então, não. Deu. Ponto. Tá bom, né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes e uma excelente tarde a todos. Pessoal, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.